E quando seria melhor você poder abrir com o dinheiro do concorrente? Ah, então aí agora que eu vou responder a pergunta que é o X da questão até agora eu não respondi como é que você vai usar o dinheiro do concorrente e aí eu vou usar quando é melhor, né? É melhor quando você não tem dinheiro suficiente para abrir a 500 metros do seu concorrente mais próximo quando você não tem dinheiro suficiente para abrir um negócio que vai se sustentar e aí é que é a grande sacada como é que você vai usar o dinheiro do seu concorrente? como é que você vai conseguir esse dinheiro? Aí que está o grande X da questão vou citar um exemplo único existem vários e vários exemplos, tá? quando você vai abrir o seu negócio o que você precisa fazer? você precisa ter um ponto, tá? e aí você está começando hoje e aí você dá um exemplo imagine quanto dinheiro que o seu concorrente já utilizou para criar aquele ponto imagina alguém que tem 20 anos no mesmo ponto o mercado dele está lotado e quantos milhões ele já não gastou de publicidade de carro de som para trazer os clientes sempre ali muito dinheiro, muita grana e aí é nesse momento que você está usando todo esse dinheiro dele porque por exemplo, ele não vai parar de fazer carro de som ele não vai parar de fazer encarte ele não vai conseguir tirar aquele investimento que ele fez em 20 anos e aí quando você consegue um ponto na frente do seu concorrente ou mais próximo possível dele você está usando todo esse investimento dele a seu favor ou seja, você está utilizando esse investimento essa grana toda dele que você teria que utilizar talvez para fazer um ponto simples assim aí você vai ah, o Alberto é maluco isso aí não funciona não, vou dar um exemplo simples quando a tua cidade tem um shopping você sabe o que é um shopping? então, o shopping é assim existe uma praça de alimentação quanto é que sairia uma loja por exemplo, 3 por 10 com 30 metros quadrados o aluguel num lugar que não é um ponto num lugar que não existe é, talvez você pagasse baratíssimo o lugar mais caro que você teria para abrir um negócio seria onde? num shopping e por que que as grandes empresas como vamos chamar aí McDonald's, Burger King né essas empresas grandes de alimentação preferem uma um ponto uma loja mais cara porque já existe todo um ponto existe toda uma publicidade existe toda é, uma grande um grande fluxo de pessoas e aí quando você né abre na frente do seu concorrente um worth food e aí eu vou exemplificar como você tem que fazer né por que você tem que fazer quando isso é bom quando isso não é você tá utilizando toda a grana do seu concorrente que ele demorou talvez 20 anos ali pra conseguir aquele ponto pra conseguir aquela frequência pra conseguir aquele número de clientes você tá se beneficiando de toda essa grana dele e aí vamos supor que você abriu na frente dele ele botou um carro de som e você também você tá se beneficiando que ele tá chamando clientes pra promoção dele que também vão consultar a sua porque você tá na frente você tá se beneficiando do encarte do cara no início do mês e aí se você souber fazer uma boa promoção souber fazer uma boa apresentação da sua loja tiver bons produtos usar uma lógica você tá usando dinheiro dele também e aí quanto você gastaria pra abrir um ponto você teria que massificar o carro de som todo dia quanto que isso custa você teria que fazer o encarte aí a cada 15 dias no mínimo quanto que isso custa quanto que custa você é fidelizar os clientes não, aquele mercado ali sempre tem tudo então você tá aproveitando o dinheiro do seu concorrente nesse caso no caso como é que é melhor quando você não tem dinheiro suficiente pra abrir um negócio a 500 metros do concorrente mais próximo aonde tenha pessoas tá e aí esse lance de concorrência vence aquele que é melhor aquele que tem mais pulso aquele que faz um melhor negócio então o que a gente tem que pensar aqui é exatamente isso você tá se beneficiando de vários pontos que você sozinho iria demorar pra dar um start então se você tiver 50 mil pra abrir lá o seu hortifrute na frente do seu concorrente com determinadas características ou até 5 mil até mil você vai se beneficiar de toda essa publicidade que o cara tem e aí qual é o melhor momento o melhor momento é exatamente isso quando você não tem capital pra abrir um negócio a 500 metros do seu concorrente